Fala galera, beleza? Então eu tô trazendo aí pra vocês mais um vídeo aí Esse aqui é o começo Tá? Aqui É... Eu tô fazendo uma catraca de lapidação, beleza galera? Com vai e vem, ela vai ir e voltar Catraca aqui, vai ter uma haste aqui no meio Tudo certinho Tá? Pra fazer a catraca Ela vai ficar assim, a catraca aqui É isso aí galera Melhorando aí pra gente poder fazer melhor aí as lapidação E assim conforme for fazendo eu vou mostrando pra vocês Tudo feito em alumínio, como vocês estão vendo aí Certo? Aqui é só o começo dela E eu vou tá montando aí pra vocês aí Se vocês gostarem aí ou quiser ver a continuação dela aí Deixa seu like aí E eu vou tá ensinando vocês a fazer, beleza galera? É isso aí Muito obrigado pra todo mundo aí Todos os inscritos aí Pra quem não é inscrito, se inscreve aí Deixa uma mensaginha pra nós aí Que nós agradece É isso aí galera Ela tá ficando assim Beleza? É isso aí pessoal Não esquece de se inscrever, beleza? Obrigado Até mais Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí